A final do Euro 2024, joga-se a 14 de Julho, o Vícius faz antes a 13 de Julho, pode adiar a festa um dia. Gostaria de ter festa 3, 4, 5 dias. Seria um bom sinal, mas eu tenho na minha cabeça o regalo perfeito do aniversário. Podemos voltar a ser campeões europeus? Podemos. O mais difícil é quando não temos avisado o que é ser campeão. Portugal é campeão de Europa, então nós temos experiência, temos jogadores no balneário, na equipa técnica, que foram campeões, e o compromisso e o talento que eu vi durante a fase de apuramento dá-me muita confiança. O talento claramente é de um nível mundial superlativo, o compromisso foi exemplar, e agora é estar preparado para o momento difícil, o momento de adversidade, que com certeza acontecerá, que estamos todos juntos para estar fortes, para poder vencer. Sente que os portugueses, depois dos resultados da fase de apuramento, já o acolheram totalmente. Eu senti-me em casa a primeira semana. A relação com os adeptos foi muito, muito boa. Agora é melhor, porque acho que é difícil ter um treinador estrangeiro, de língua estrangeira, chegar aqui. Acho que é normal. Acho que o adepto da seleção achava que um estrangeiro pode ser um aspecto negativo. Agora acho que o meu aspecto neutral, porque as minhas decisões são totalmente futbolísticas, eu não tenho um passado, eu não tenho um clube que sou mais próximo que outro. Estou aqui para representar o futebol português, para tentar ajudar o futebol português, e agora acho que nós temos uma ligação com os adeptos muito mais forte, é mais sentimento em casa do primeiro dia. O Roberto sempre se adaptou bem às diferentes culturas, para além de falar catalão com seu pai, castelhano, falar inglês, sempre se adaptou bem ao ambiente em que se insere. Sim, porque sou eu, uma pessoa curiosa. É uma qualidade que gostaria que as minhas filhas tiveram, porque ajuda muito na vida. Eu acho que o ser humano tem medo. Costamos de hábitos, gostamos de rotinas, de ambientes confortáveis, mas acho que ser curioso ajuda a dar o passo, a saltar, a fazer uma coisa diferente, tentar olhar pelas culturas, olhar pelo porquê das coisas. Isso deu-me uma facilidade para aprender na minha carreira, foi muito importante para a toma de decisões, que ajudou-me muito.